Tchau, como está? E você está prestes a ver aqui no canal Itália com Ana Paula as top 5 músicas italianas com palavrões. Sim, porque palavrão também é cultura, faz parte da cultura de um país. Música italiana é romântica? É romântica. É muitas vezes engraçada? Sim, tem muitas músicas italianas divertidas. Envolventes, trata sobre temas sociais, políticos e outras coisas? Muitas sim. É conhecida mundialmente? Sim que é. E se você é novo por aqui, saiba que nesse canal nós falamos sobre o que envolve a Itália, a cultura, principalmente a língua italiana e costumes daqui por uma brasileira que mora aqui há 10 anos já. E é isso aí. Então, depois que você assistir esse vídeo, dê uma olhada lá nos outros vídeos, se inscreva. Vamos lá às músicas italianas com palavrões. Música número 5 é de Fabio Orovatti. Esse é recente, saiu em 2016. Pensa no nome da música. Tudo muito interessante. Tudo muito interessante. Ele começa falando que o perfil dela no Instagram é muito interessante. Selfie pra lá, selfie pra cá. Boca gigante. Língua de fora. Ela fala da vida dura e difícil dela, sempre na academia, sempre no esteticista. Aí ele fala assim... Esse que me ne frega é já um modo meio... Não tanto educado de dizer o que me importa. Então, que me ne frega? Que você ia andar em palestra? Que me importa que você foi na academia? Esse K não é explícito na música, mas se refere ao famoso palavrão italiano, O palavrão antes do que me ne frega é só um reforçativo, né? Pra dizer que realmente não importa. E depois tem um outro palavrão aqui, um outro modo pouco educado. Poi, faí baleto con les pales. Que é esse daqui. Música Muito legal, divertido. Sima, arotto le palle. Significa encher o saco. A expressão um pouquinho mais educada é arotto le scatole. É sempre uma coisa coloquial. Palle, neste caso aqui, se refere aos testículos. Tem outra música do Rovazzi que saiu em 2017, onde o palavrão também é implícito. A música se chama volare. Voar. Tem a participação grande e histórico cantor italiano Gianni Morangi. E nessa parte da música, o Gianni canta assim. O Rovazzi entra e fala cognome. Na hora que tá tocando a música, te faz pensar cheirovazzi è solo un gran colione. Colione é um outro palavrão, que também é sempre o órgão masculino. Por isso que é implícito, porque te faz pensar, mas na realidade não é. Música número 4 também é muito recente. É da banda Los Tatos Sociales e se chama Na Vida em Vacanza. Ficou em segundo lugar em San Remo deste ano aqui. Então, fala sobre tantas coisas que você faz na vida, sobre profissão, sobre ganhar dinheiro. Aí ele fala, mas por que você faz tudo isso? Por que você não vai embora e vai viver uma vida em férias, férias perenes, né? Mude toda a sua vida que além de tudo ninguém vai te encher o saco. Uma vida em vacanza Uma vecchia que parla Niente novo que avança Mas tuta la banda Que suona e que canta Per o mundo universo Libertad e tempo perso E nessuno Que rompe i colione Sempre falando no... Quer dizer sempre a mesma coisa, né? A gente viu agora Que rompe le palle A que rompe i colione Talvez seja um pouquinho Mais forte como palavrão Vamos agora A música número 3 Também é uma música Muito recente É agora Desse ano de 2018 Está nas rádios De toda a Itália A banda de jornalice Essa música se chama Felicità Putana Felicidade Puta Então fala sobre Vários momentos de felicidade Mas depois ele fala assim, ó Que mando Uma mensagem De voz de 10 minutos Somente pra te dizer Quanto eu sou feliz Mas quanto é putana Cuesta felicità Mas quanto é Desgraçada É um palavrão? É Mas ele está querendo dizer Quanto é É contraditória É breve essa felicidade Que dura apenas um minuto Que você passa por vários momentos De felicidade Mas a felicidade dura pouco Agora vamos à música número 2 Essa música é um pouquinho mais antiga O cantor é Marco Mazini E também foi pra Sanremo É de 1993 E o título é Vafanculo Ou seja Vai tomar nó Fala um pouquinho sobre revolta Desilusão Falimento Quanto é injusto esse mundo E acaba que em um certo momento Ele pega e manda todo mundo Pra aquele lugar Vale a pena dar uma lida Na letra dessa música É interessante Embora tenha o palavrão Fala sobre coisas Digamos profundas E agora vamos à música número 1 Mas não saia daí Porque depois dessa música Tem mais um presentinho Que eu gostaria de dar pra vocês Nesse vídeo Então fique ligado É sempre do Marco Mazini E se chama Bela Estronza Literalmente Estronzo é Merda Embora a música em si Seja muito melódica E tenha um quê De tanto amor Mas você vai ver As entrelinhas É uma música machista Conta a história De um amor Que terminou mal Contada por um cara Que foi deixado Indireta ou diretamente Ele chama a mulher Na música de vadia Diz que ela vai com os caras Porque os caras têm dinheiro Aí fala até Fala um outro palavrão Ela está sentada Na Ferrari Daquele homem arrogante Fala que ela foi A causadora A destruidora de sonhos Da mulher Que ele deixou Por causa dela Aí que ela é responsável Por ele ter saído Na porrada Com o melhor amigo dele E depois ele fala Então tire a sua calça Me acontento das sobras Como um cachorro Ia rasgar as suas roupas De puta E depois fala uma coisa Que depois vocês vão lá ler Por que eu não gostei? Tá bom que é uma música Mas de história Que termina mal Na vida real Terminou em feminicídios A letra Típica Dos psicopatas É exatamente O discurso Que eles fazem Eles enaltecem A mulher Eu não vivo sem você Você é linda Deus te fez linda Mas você é uma puta Mas você me deixou Você é culpada De tudo Mas eu sou louco Por você E eu queria arrancar A sua roupa E ficar com você Para o resto da vida Agora para terminar O presente que eu vou dar Para vocês É uma música Que fala palavrão Mas é muito engraçada É uma música local Da região Abruzzo Que é a região onde eu moro Você ouve a música Você está vendo Aqueles casais De idosos Da campanha Do interior A música é de Rob Sanchini Se chama Giovanna e Angiolino Diz que a mulher Ela faz de tudo na casa Ela prepara Sabe Um macarrão Feito em casa Lasanha Arruma toda a casa Limpa Passa Cozinha Faz de tudo Aí ela vai sentar Para fumar um cigarrinho E descansar um pouco Quem aparece? O Angiolino Vai tomar naquele lugar Você Quem te pôs no mundo E os seus irmãos também Aí a música continua Falando do Angiolino Que passa o dia inteiro Cultivando uva Faz bricolagem E arruma tudo Fora e dentro de casa Aí ele se senta Para descansar um pouquinho Dar uma olhadinha na televisão Quem chega Chega a Giovanna O legal de tudo é a dancinha O legal de tudo é a dancinha Dar uma olhadinha Todo mundo Tipo a pessoa já não aguenta mais Já mandou todo mundo para aquele lugar E pronto A intenção era que esse fosse um vídeo Instrutivo E divertido Não levem nada muito seriamente Cada um escolhe o tipo de música Que quer ouvir Com o que se diverte Com o que se revolta É uma opinião pessoal A intenção foi levar um pouquinho Da Itália Aí para vocês Deixe o seu gostei Deixe as suas sugestões de vídeos Os seus comentários E nos vemos Muito brevemente No próximo vídeo Tchau